Meus irmãos, a paz do Senhor, motivo de felicidade estar aqui nesta manhã, adorar o nome do Senhor, tenho por certo plena convicção que esta manhã não será uma manhã casual, mas é projetada por Deus, não sei exatamente o que você está passando, amém? Mas o Senhor te trouxe aqui nesta noite para continuar falando contigo, amém? Eu peço a igreja que por gentileza fique sobre os pés, deixa a Bíblia aberta, Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 34, aliás, a partir do versículo 25, Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Quantos acharam? Vamos ler. Está escrito assim. Lucas, capítulo 10, perceba alguns irmãos folheando, a partir do versículo 25, amém? Está escrito assim, e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse que está escrito na lei, como lês? Respondendo ele disse, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao seu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondestes bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se mesmo, disse a Jesus, quem é o meu próximo? Respondendo, Jesus disse, Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando, retiraram, deixando o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, o qual, vendo, passou de larga. E, de igual modo, também passou um levita, chegando àquele lugar, o qual, ao vê-lo, passou de larga. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, e, vendo, moveu de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho. Então, colocando sobre sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou dois dinheiros e deu ao hospedeiro. E, disse, cuida dele. E, tudo quanto mais gastares, quando eu voltar, lhe pagarei. Qual, pois, destes três, parece que foi o próximo, daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E, ele disse, o que usou de misericórdia para com ele? E, disse, pois, Jesus vai e faz a mesma coisa. Toma aí os vossos assentos, por gentileza. Feche sua Bíblia, olhe para cá. Me foram dados, alguns minutos aqui, e dentro desse tempo que me foi dado aqui, eu quero deixar uma palavra que Deus colocou no meu coração, me responsabiliza e entregar aqui. Restaurando vidas, se fosse para colocar o tema, seria esse. O texto bíblico é conhecidíssimo de cores salteados de todos nós. A parábola do bom samaritano, Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25, se estende até o versículo 37. Pelo menos quatro personagens bíblicos nós vemos nessa história. O doutor da lei, o bom samaritano, o sacerdote e o levita. Seriam seis, né? Tem um dono da hospedaria e um homem que caiu nas mãos dos salteadores aqui. Mas olhe bem para cá. A Bíblia diz que certo homem, doutor da lei, preste bem atenção, ele chega até o Senhor Jesus e faz uma pergunta. O que farei para herdar a vida eterna? A pergunta não é errada. A pergunta é certa. A pergunta é certíssima. A motivação é errada. Pois quando ele disse, que farei para herdar a vida eterna? A Bíblia diz na sequência que ele disse isso. Tem dando. A pergunta é certa. Que farei para herdar a vida eterna? A motivação é errada. Pois ele disse, tem dando. Aí o Senhor Jesus disse, que está escrito na lei? Jesus responde com outra pergunta. Que está escrito na lei. O homem logo disse, amarás o Senhor teu Deus? De toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças e de todo o teu coração. O camarada aqui é doutor da lei. Conhece a lei Moisaica como o pingo no I, como o pé da letra. Quando ele dá a resposta para o Senhor Jesus, Cristo disse, respondeste bem. O Senhor Jesus elogia a resposta dele. O que ele aprendeu durante o tempo que ele esteve aprendendo. Jesus elogia a ele. Ele, fizeste, respondeste bem. Na sequência Cristo disse, faz isso e viverás. Quando eu estava meditando sobre isso aqui. Quando o Senhor Jesus disse, faz isso e viverás. Ou seja, ele não estava praticando aquilo que ele aprendeu. Se ele estivesse praticando aquilo que ele aprendeu, Jesus teria respondido a ele mais ou menos assim. Você respondeu bem. Continue praticando o que você aprendeu. Não foi isso que Jesus disse. Jesus disse, respondeste bem. Faz isso e viverás. Se camarada é mestre. Se camarada aqui é doutor da lei. Conhece a palavra, conhece a Bíblia. Conhece a lei de Moisés. Só que ele não praticava. Jesus disse, respondeste bem. Faz isso e viverás. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim. Você é doutor da lei. Você é mestre. Você tem autoconhecimento. Porém, você não vive o que prega. Por isso, estou dizendo para você. Faz isso e viverás. Senão, você vai estar morto com todo o seu conhecimento que você tem. Que Deus nos dê graça de orar, consagrar, jejumar, sim. Mas que Deus nos dê graça também de ser vigilante, de ser prudente. Se não, vamos estar morto. Que Deus nos dê graça. Desejo de ler, meditar na Bíblia. De pregar, ensinar a palavra. Caso contrário, se não praticarmos o que pregamos, o que ensinamos. Nós vamos estar mortos. Vamos estar com uma aparência de religiosidade. Nós vamos, às vezes, ouvir a palavra que Jesus disse para a igreja de Sardes. Tem nome de que está vivo. Mas está morto. Está vivo. É praticar o que prega. Praticar o que ensina. É ser vigilante e temente a Deus. Em meio às orações. Aí, quando Jesus disse, faz isso e viverás. Jesus agora, ele desenrola a parábola. Porque um homem querendo justificar a si mesmo, diz, quem é meu? Próximo. Aí Jesus desenrola a parábola. Redobra sua atenção. É aqui que Deus tem algo para a tua vida. Jesus disse, descia um homem de Jerusalém a Jericó. Um homem cai nas mãos do saltenhadores. Diz o texto sagrado que estes homens despojaram. Os saltenhadores despojaram este homem. Ou seja, roubaram o que ele tinha. Além disso, espanca este homem. Deixando quase meio morto. Primeiro despoja, rouba o que ele tem. Depois deixa ele quase meio morto. Para a linguagem atual nossa, hoje seria um latrocínio. O roubo seguido de morte. Aí, nesse caminho, a Bíblia diz que passa um sacerdote. Passa duas figuras. A primeira figura é a figura do sacerdote. Que desce de Jerusalém para a cidade de Jericó. Redobra sua atenção. Penso eu que esse sacerdote estava vestido com as festas sacerdotais. Penso eu que ele havia feito o sacrifício dele em Jerusalém. Feito suas orações. Sai de Jerusalém para Jericó. Jericó era uma das cidades dos sacerdotes. Esse homem aqui, esse sacerdote, penso eu. Na hora que ele viu aquele homem meio morto. Certamente ele pensou assim. Essa estrada aqui é cheia de salteadores. Eu não vou passar por aqui. Redobre queridos a tua atenção. Aqui Deus quer falar contigo. A causa não me está perdida. De Jerusalém. Por que eu estou dizendo isso? De Jerusalém para a cidade de Jericó. Não sei se é defeito a qualidade. O dia que eu li esse texto sagrado. Que passa o sacerdote, passa o levita. De Jerusalém para Jericó. Nessa estrada tem salteadores. Algo veio a minha mente. Soltou a minha mente. Por que nessa estrada tinha salteadores? Não sei se é defeito a qualidade. Dias atrás, lendo, meditando, pesquisando sobre isso. Descobri em alguns livros de geografia bíblica. Que do deserto de Jerusalém para a cidade de Jericó. Era aproximadamente 27 quilômetros. Em toda a história, esse trajeto. Esse caminho, ele era altamente perigoso. Na época, existia um homem. Por nome de Pompeu. Esse homem havia derrubado. Algumas fortalezas de bandoleiros. Próximo a cidade de Jericó. Havia um outro grupo de homens. Chamados homens cruzados. Estes homens fizeram esquema. De segurança da cidade de Jericó. Até para Jerusalém. Afim de inibir os salteadores. E proteger os peregrinos. Esse caminho, ele era um caminho sangrento. Cheio de cavernas. Cheio de vales. Cheio de monte também. Esse caminho, querido. Era um caminho mal afamado. Porque ali, não havia segurança. A cidade de Jerusalém. É uma cidade. Que fica 800 metros acima. Do nível do mar. A cidade de Jericó, por sua vez. Ela fica próximo. O mar morto. E fica 400 metros. Abaixo. Do nível do mar. Por este caminho. Subiam e desciam. Pessoas para Jerusalém. Nesse caminho de Jerusalém para Jericó. Tinha um desfilhadeiro perigosíssimo. Que ficava no terrível deserto da Judéia. Passar por este caminho. Era um convite a perder a vida. Passar por este caminho. Era um convite a tragédia. Por isso, a parábola vai dizer. Que este homem, ele passa sozinho. Por este caminho. O dia que eu li. Sobre essa geografia bíblica. E li essa parábola. Eu pensei. O samaritano, ele poderia muito bem dizer assim. Para este homem. Que caiu na mão dos salteadores. Eu não mandei você passar por aqui. Você está sofrendo a consequência. Porque você quer. Você sabe que aqui tem caverna. Você sabe que aqui tem monte. Você sabe que aqui tem vales. Você sabe que aqui tem salteadores. Você sabe que o caminho é perigoso. Não. Ele não joga no rosto deste homem. Ele vai lá. Coloca vinho. Coloca azeite. E cura. A ferida deste homem. O bom samaritano não desistiu deste homem. Embora ele errou. Eu tenho uma palavra. De Deus para a tua vida. Quem sabe alguém aqui querido. Está com o seu filho nas drogas. Com uma filha na prostituição. Com o esposo talvez. Na bebedice. Talvez é o seu amigo. O seu vizinho. O teu parente. Que se encontra nessa situação. Você tem orado para ele há anos. A história. A situação não tem sido mudada. Você aconselha ele. O conselho entra no ouvido. E sai no outro. Não desce para o coração. Talvez você tenha aconselhado. Tem ficado pior. Ele tem batido de frente com você. E as vezes você ira. Talvez até amaldiçoa. E diz. Eu desisto. Não me ajudo mais. Porque Deus. Ajuda quem quer ser ajudado. Para com isso. Se você está falando do amor de Deus. Para ele. E ele não tem dado ouvido. Eu lhe dou um conselho. Não fale de Deus para ele. Fala dele. Para Deus. Porque pode morrer o profeta. Mas não morre a profecia. Morre quem ora. Mas a oração não morre. Não desista da tua família. Não desista do teu esposo. Não desista da tua esposa. Tua família. Projeto. De Deus. Olha. Vou correr. Porque o tempo. Não me permite muito. Olha aqui. O sacerdote passa no caminho. Disse a princípio. Volto a repetir. O sacerdote vinha de Jerusalém para Jericó. Com as suas vestes sacerdotais. Feito os sacrifícios em Jerusalém. Penso eu. Feito as suas orações. Penso que esse sacerdote. Certamente deve ter pensado. Eu não vou dar atenção. Para esse homem caído na estrada. O caminho é de salteadores. Pode ser que eu seja assaltado por alguém. E mais. Certamente o sacerdote deve ter pensado. Esse homem está meio morto. Se eu me aproximar dele. Vai que ele morre perto de mim. Eu vou ser tido como suspeito. Como ficará minha reputação de sacerdote. Eu vou deixar para o Levita. Ele vem atrás. Eu estava meditando esses dias. Na Bíblia. Acerca do ministério dos Levitas. Eles eram da tribo de Arão. Somente eles ministravam no altar. E mais. Eles eram assistentes. Do sacerdote. O sacerdote passa a distância. O Levita vem e passa a distância. Certamente o Levita pensou. Esse sacerdote. Não deu moral para ele. Eu também não vou dar moral para ele. Afinal de contas. O meu exemplo vai ficar ruim. Porque o sacerdote. Ele é meu superior. Eu vou passar também a distância. Escuta. Este homem. Caído na estrada. Ele foi ferido com violência. Pelos solteadores. Só que. Este homem. Foi ferido também. Pelo sacerdote. E o Levita. Este homem foi ferido pelo sacerdote. E o Levita. Numa agressão. Pela agressão física. Ele foi ferido pelo sacerdote. E o Levita. Pela ferida. Da omissão. O que é omissão? Omitir. Você pode fazer o bem. Não faz. Tiago 4.17. Quem faz o bem. Não faz. Quem pode fazer o bem. Não faz. Comete pecado. Este homem. Os solteadores. Feriu ele. Com violência. O sacerdote. O Levita. Feriu ele. Com uma negligência. Lamentavelmente. Nós estamos ferindo. O mandamento de Deus. Podemos fazer o bem. Não estamos fazendo. Estamos cometendo pecado. Podemos animar. Quem está desanimado. Não estamos fazendo. Podemos consolar. Quem está batido. Não estamos fazendo isso. Podemos levar a palavra de Deus. A quem precisa. E não estamos fazendo isso. Às vezes. Podemos oferecer. O calçado. A veste. O alimento. A quem precisa. E não estamos fazendo. Estamos ferindo. O mandamento de Deus. Com o pecado. Da omissão. Deus manda dizer. Cumpre a palavra dele. Faz o bem. Eu digo mais. O sacerdote. O Levita. Estava mais morto. Que esse homem. Caído. Na beira da estrada. Porque pode fazer o bem. Não vem. Eu vou. Concluir. Dizendo algo. É forte. O que eu vou dizer. É forte. Mas o meu coração está tocado para dizer. E eu vou falar. Sacerdote. O Levita. Passa de larga. A distância. O bom samaritano. Diz o texto sagrado. Que ele. Aproxima. Se por um lado. O sacerdote. O Levita. Passou a distância. O bom samaritano. A Bíblia diz que ele. Aproxima. O grande problema. É que nós estamos distanciando. De quem Deus quer que nós aproxima. Onde estamos. Onde moramos. Tem asílios. Tem presídios. Tem hospitais. E a gente distancia. Ao invés. De aproximar. Na minha boca. Deus manda dizer. Para nós aqui. Não distancia. Aproxima. Aproxima dos hospitais. Aproxima dos asílios. Aproxima dos presídios. Aproxima do teu companheiro de trabalho. Aproxima do seu vizinho. Diz. Jesus ainda salva. Liberta. Cura. Batiza no Espírito Santo. Em breve. Voltará. Deus manda dizer. Não distancia. Aproxima. Aproxima. O bom samaritano. Aproxima. E eu vou fechar. Ele. Vou resumir aqui. Ele coloca. Num homem caído. Azeite. Alguém me ajuda. Ele coloca na ferida deste homem. Azeite. Azeite. Vinho. Escuta aqui. Azeite. E vinho. São dois remédios. Quando colocado na ferida. São dois remédios que quando colocado na ferida cura. Mas tem um diferencial. O azeite. Coloca na ferida. Cura. Não dói. O vinho. Coloca na ferida. Cura. Dói. Nós precisamos. Desses dois remédios. Para lidar com as feridas das pessoas. Azeite. Vinho. A Bíblia não diz que o azeite e vinho foram colocados juntos. Não. Separadamente. E o que vem em primeiro lugar é o azeite. Depois o. Vinho. Azeite. Restaura. Não se coloca vinho na ferida de quem caiu de primeiro lugar. Primeiramente coloca azeite. Restaura. Jesus disse. A cana que está quebrada. Tem que ter cuidado com ela. Para que não acaba de esmagar o resto. Na ferida de quem caiu. Primeiro você coloca azeite. Restauração. Depois você coloca vinho. Disciplina. Primeiramente você coloca azeite. Cura. Depois você coloca vinho. Correção. Curação. Vinho. Restaura. Coloca azeite. E vinho. Sobre os pés. Não vou terminar a mensagem. Apenas resumir. Devido o tempo. Faz assim com a sua mão direita. Senhor Deus. Senhor Deus. Tua palavra que foi pregada. Nos dê graça Senhor. Senhor é Deus. É o Todo-Poderoso. Está sentado. Em o Alto. Em o Alto. E Sublime Trono. Estamos Deus. Vivendo os dias. Difíceis. Trabalhosos. Tenebrosos. Situações. Tão delicadíssimas. Que as vezes. Não estamos sabendo. Como lidar. Senhor Deus. Nos dê nesta manhã. Inteligência. Sabedoria. Graça. Entendimento. Afim de preservar os que tem. E ganhar Senhor. Os que estão lá fora. Coloque em nossas mãos. Pai do céu. Azeite e vinho. São vidas. Que precisa. Ser restaurada. Restaura cada vez mais Senhor. O teu povo. A tua igreja. A família. Vidas que precisa. Senhor. Consola nesta manhã. Quem está abatido. Anima Pai. Quem está. Desanimado. Senhor. Continue. Falando. Conosco. Nos dando. A graça. Sabedoria. Cupom. Samaritano. Deus. Continue abençoando. A vida de todos. Amém. Retorno ao microfone. Não fiquei de olho no relógio. Perdão. Se atravessar. Alguns minutos. Amém. Amém. E aí